Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Perde a vida o grandíssimo ator muito conhecido em Por Amor da Rede Globo, aos 71 anos, em Curitiba. Segundo amigo, o ator aparentava estar bem de saúde e estava animado para retornar ao teatro, onde atuaria ao lado de Nathalia Rodrigues, sob a direção de Alexandre Reineck. Conversávamos muito sobre essa montagem e a importância da peça, que inaugurou o Teatro Paiol, em 1969. Nascido em 15 de maior de 1948, em São Paulo, ele atuou em várias produções da TV, cinema e teatro. Enveredou para política em 1994, sendo eleito deputado estadual por São Paulo. O ator de qualidade superior a muitos começou a carreira artística em 1973, ao estrear na novelas divinas e maravilhosas, na extinta TV Etupi. Lá, faria ainda a Vila do Arco, 1975. E Tian, a Grande Sacada, 1976. Depois, em 1977, surgiu na tela da TV Globo, enegrando o elenco de novelas como Espelho Mágico, 1978. Mas retornou para Tupi, em 1979, atuando na novela Como Salvar Meu Casamento. Passaria também pela TV Manchete, na novela Pantanal, em 1990. O ator estava em Curitiba, preparando-se para vir a São Paulo na próxima semana, quando iniciaria o ensaio da peça Flor da Pele, de Consuelo de Castro. Conversei com ele por telefone na noite de quinta. Pouco depois, recebi o telefone da mulher dele, Maria Santos Pisano, desesperada, dizendo que ele tinha passado mal repentinamente. O Samu foi chamado, mas não conseguiu fazer nada, disse o produtor Ricardo Peixoto, que está à frente da nova montagem de A Flor da Pele. Morreu nesta quinta-feira, aos 71 anos, o ator Heraclito Gomes Pisano ou, como ficou conhecido, Kito Junqueira. Ele morava em Curitiba e os detalhes da morte e velório ainda não foram divulgadas. Informação chegou através de um amigo da família, o produtor Ricardo Peixoto. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.